MXRF, por que você está interessado neste fundo, Daniel? Thiago, prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. A gente está interessado no Maxi Renda pela composição da carteira dele. Quer dizer, nos últimos meses que a gente viu a inflação vindo muito forte e cada vez mais pressão do mercado para que houvesse um movimento de alta de juros, a gente procurou alocar parte dos nossos recursos em fundos que ou se beneficiassem ou não sofressem tanto com esse movimento de alta na Selic e no DI. E esse é um dos fundos que a gente acabou identificando e montando uma posição para tentar capturar um pouco esse movimento e proteger o resto do portfólio. O Maxi Renda é um dos maiores fundos do mercado, é um fundo com mais de 300 mil cotistas, se não me engano, é o maior fundo em termos de número de cotistas. E ele é um fundo que tem uma composição de carteira um pouco diferente da média dos outros fundos de CRI. Primeiro porque, por construção, a ideia é que ele tem 80% do portfólio em CRI e até 20% em permutas em incorporação com uma taxa de retorno um pouco mais alta. Hoje ele está um pouco abaixo, hoje ele está em 13%, mas ainda assim é relevante. E a parte que ele tem, os 80% em CRI, metade é indexada à inflação. Então, uma carteira que está rodando alguma coisa como IPCA mais 8, o que nos últimos meses foi muito positivo para o fundo, dada a alta da inflação. O fundo vem pagando 8 centavos por cota. Lembrando que esse fundo negocia base 10, não é base 100. Hoje ele está com patrimonial na casa de 10,07 e negociando alguma coisa na casa de 10,30, com uma pressão em decorrência da oferta que ele está fazendo. E a outra metade do portfólio de CRI está numa carteira que está rendendo alguma coisa como CDI mais 2,68. Então, ele é um fundo que se beneficiou da alta de inflação nos últimos meses, pagando esse dividendo interessante, porque ele tem essa parte do portfólio IPCA mais 8, mais ou menos, e os 13% que estão indexados, que são permutas em desenvolvimento, estão ali indexados a INCC mais 13% ao ano na média, também pega esse movimento de alta de inflação. A gente viu o INCC sofrendo bastante com aço, com algumas outras coisas. E ele tem essa parte do portfólio em CDI, que ano passado, vamos dizer, foi uma detratora, que nos próximos meses tende a defender bem o portfólio. Quer dizer, se a gente tiver aí um ciclo total de alta de 5%, mais ou menos, essa parte do portfólio deveria agregar alguma coisa como um centavo e meio a mais de dividendo por cota, que é muito interessante. Então, se a inflação arrefecer um pouco, em vez do dividendo cair aí dos 8 centavos, ele pode recompor com o ganho da porção da carteira que é indexada ao CDI. Então, a gente acha que a composição da carteira acabou ficando uma coisa muito interessante, com riscos de crédito que a gente entende adequados, seja na parte de CRI, seja na parte de permuta financeira. São todos projetos bem localizados em São Paulo, coisa que o mercado está muito aquecido. Por que você acha que esse é um dos maiores fundos do Brasil e mais líquidos, hein? Boa pergunta, Tiago. A gente vem dos fundos de CRI, em geral, que mostra o dividendo por cota, o dividend yield por cota dos fundos, conforme eles crescem. E aí é interessante que, conforme os fundos vão aumentando de tamanho, o dividend yield vai diminuindo, com exceção dos fundos de CRI. Eles são os fundos que conseguem mais crescer, sem diluir o que eles entregam de resultado para os cotistas. A gente sabe que um desafio importante para esses portfólios é a originação. Não adianta fazer uma captação grande, ficar com o dinheiro em caixa, e a gente está vendo alguns fundos com bastante dificuldade de alocar essas captações. Eventualmente, talvez a capacidade de originação de operações que o BTG tem pode ser um dos fatores que favorece aí que esse fundo consiga crescer sem ficar carregando muito caixa, que na nossa visão é o maior impeditivo hoje para os fundos de CRI poderem crescer. CRI, CRI, CRI.